Oração a São Pio V Meu Senhor e meu Deus, que destes ao nosso Papa, São Pio V, muita luz para guiar o rebanho de Cristo, dai-me ser um verdadeiro guerreiro das causas da Igreja e de Cristo. Tendo a intercessão de São Pio V, rogo-vos a graça de uma fé profunda e perseverança na oração, pois somente assim permanecerei intimamente ligado a vós. Amém. São Pio V, rogai por nós.